Salve rapaziada, como é que cês tão meus guris? Nosso garoto com seu esqueletinho voltou. Cês tão gostando dessa necromancia toda? Então nós vai continuar. Sem mais enrolação, vamos dali. Cês se lembram que capítulo passado terminou com o momento em que o Prota chegou com seu ônibus. O rei dos vampiros e o bonde dele tava prestes a comer todo mundo. Ele ficou indo igual um psicopata quando o nosso guris falou que ia parar ele. Nessa hora, um dos esqueletos cachorro dele saiu do teto e meteu-lhe o ataque na direção do vampirão que deu-lhe um tapa e falou. Tu tá pensando que tem alguma chance com essas coisas? Rapaz, mas o bichão veio na cara, ele pegou outro e destruiu também. Porém, o Samu fala pra ele que a festa começa agora. Dentro do esqueleto que ele mandou pro ataque, tinha uns goblins que explode com a explosão de cadáver. Os vampirão põe tudo a mão na cabeça e em choque. E o líder dele está tostado ali no chão já. Eles tentam se acalmar ali, um deles falando que o líder não morre tão fácil assim. Só dá um tempo pra ele se recuperar. Eles veem que o nosso Prota tá entrando no ônibus e pensam que ele tá tentando fugir. Já tá vindo o bonde. Porém, quando eles entram lá, fi, uma coleção de cadáver e nosso Prota já saiu pelo teto. Do lado de fora, mais uma explosão. Com isso, uma boa parte do exército dos caras é chamuscado, fi. Os vampiros tá desacreditado que acabou assim. A cena muda pra Madame Yang correndo com os ali do lado dela. Eles tão falando sobre a explosão e um deles pergunta se acha que o líder morreu. A Madame fala pra ele não ser ridículo. Ele não se lembra o quão poderoso o líder é. Esse cara pode ter causado um pouco de problema pra ele. Porém, vim até aqui foi suicídio. Ela se vira falando. Não se preocupem com o chefe. Só foquem nas suas missões. Porém, os caras já tá tudo baleado no chão. Na verdade, tá mais pra fatirado, né? E ela sente um calafrio nas costas. Se vira, consegue bloquear. A Jitsu chegou pro x1 de gosto. Garotas. Ela já fala é o seu fim, vampira. A Madame pergunta se ela tem alguma ideia de quem ela é. Porque se soubesse, não estaria vindo aqui comprar briga com ela. Ela dá uma piscadinha dizendo que a Jitsu não parece ser do agrado do chefe. Porém, deve ter alguns capangas que vão gostar dela. A Jitsu fala, cala a boca, véi, vem logo. Ela não gostou não, fi. Já vem pra cima. Porém, a cena vai pro Han e o loirinho que tão guiando os outros sobreviventes. E escondendo todo mundo ali num prédio. O loirinho fica impressionado que realmente não veio nenhum vampiro atrás deles. O Han e fala, é óbvio, né? Porque o seu uu deve tá acabando com eles tudo. Além disso, se qualquer coisa acontecer, ele separou essa caixa de adagas. O loirinho fala que talvez eles nem vão precisar. E o Han e fala, para de trazer a zarf. Já trouxe. Um cara chega nas costas. A previsão dele realmente não tem limites. Quando ele falou pra mim cuidar desse perímetro, eu achei que ele tava sendo cauteloso demais. O novo loirinho fala, eu não tô afim de lutar. Então por que vocês não se deixam serem pegos? Já colocando os dentos pra fora. O amigo do Han e tá comemorando. Caramba, você realmente acertou, cara. Eu azarei tudo. O Han e tá desgraça. Agora ferrou pra nós, fi. O maníaco da cabeça parte pra cima com as manoplas, fi. Bora, Han e. Esse vampiro aqui parece fraquinho. Porém, o Han e fala que ele é um idiota e não era pra fazer isso. O vampirão não gostou que falou que ele parece fraco. Isso machucou o sentimento dele. Ele até pode ser um pouco mais fraco do que os líderes. Porém, ele ainda é bem mais forte que um verme igual ele. Vai nas costas pra dar-lhe o mordidão. Porém, ele sente que a chuva de ataca tá firme. Tem que se agachar. E nisso, quase toma ali numa que Silas. Mas consegue sair pulante. Porém, agora no alto o Han e fala. Agora você virou o alvo perfeito. Toma ali, rapaz do céu. O menino tá brutal. Tá de jete esse safado. O Lory fica, caramba, mano. A gente venceu? O Han e tá desacreditado. Olhando pras mãos. Eita, eu matei o vampiro mesmo? Nem ferrando. Porém, aí que ele acorda pra vida. Calma, eu ainda não recebi nenhum ouro. Ah, se o rinque em quebra, o bicho começa a encapetar falando. Tô cansado de brincar com vocês, seus lixos. Como tem coragem de machucar meu rosto lindo? A senhora volta pro ônibus pegando fogo. O Samu disse. Isso aqui já acaba com todos os vampiros de baixo nível. Agora o verdadeiro desafio começa. O ônibusão vira. Eita, filho, chegou de asa e tudo, rapaz. O encapetado fala. Deixa eu repetir. Você tá morto. O Samu disse que era óbvio que as coisas não iam acabar tão fácil assim. O vampiro vai pra cima dizendo que tá na hora de terminar. E o nosso prota manda o bonde. Ele começa primeiro usando os esqueletos orc. Já mandando as lançadas de osso. Porém, o vampirão dá-lhe um pulão, fi. E passa-lhe cortando tudo. Não tem chance alguma. O Samu toma um susto. Mesmo com todos os buff que ele colocou. Os bichos não estão conseguindo fazer nada. E o vampirão continua, fi. E porém, a hora que ele toca no chão, a mão dele começa a entrar. E um dos zumbis pega. A resposta da morte foi ativada na zona. O Lorde Vampiro fala. Zumbis? Agora eu sei porque você bateu nos meus subordinados. Já gritando. Eu sou o Lorde Vampiro. Porém, um dos zumbis dá-lhe uma mordidinha no braço. O cara fica impressionado. Mesmo sem membro algum, você tá me mordendo? Vai pra dar aquele beteleco? Eu te parabenizo, mas tudo que você me fez foi sangrar. Ele dá uns betelecos do lado. Pode jogar a zumbisada pra fora, fi. O Samu aproveita pra usar a explosão de cadáver. Porém, o Lorde fecha os braços e usa um campo de sangue e se defende de tudo. Agora, ferrou, fi. Não tem explosão de cadáver pra matar-se aí, não? Nossa, o Prota percebe. O poder do cara vaporiza sangue e atira pra todo lado numa pressão incrível. Pode não parecer muito forte, mas conseguiu parar facilmente a explosão de cadáver. Já manda os cachorros com os cérebros pra ativar a sinergia deles. Que faz com que eles sejam mais fortes quando estão lutando contra um único inimigo. O louco do vampiro segura no peito fiel arrastado pra trás e fala Se realmente acha que vai me vencer na força bruta. Nossa, arrebentou-lhe outro. E já quebrou mais um também. Vixe, os três dele já era. Nosso Ugoori percebe que tá ferrado. Ele manda os esqueletos dele ficarem atrás e só usarem as lanças. Porém, o vampirão fala que tá perdendo a graça. Isso não é divertido. Realmente é ridículo. O limite dos humanos que ainda não evoluíram. O Sam-U fala pra ele. Evoluído? É assim que os monstros agora se chamam? O Lorde pergunta. O que você quer dizer? Você não gosta da nossa nova aparência? Isso aqui é um tremendo avanço sobre vocês humanos inferiores. Dá-lhe uma encarada com esse olhão vermelho falando que os fortes agora vão comandar os fracos. É assim que a história humana foi desde o princípio do mundo. Porém, nessa sociedade moderna por pressão social e política, as pessoas sempre trataram ele como se ele fosse um serial killer. Até que o dia finalmente chegou, alguém nos céus deve ter sentido vergonha assim como ele desse mundo acabado. E diferente dos humanos inferiores, ele é um escolhido. Ele foi selecionado pra liderar o mundo pro próximo estágio da evolução. O Sam-U põe a mão na cara falando. Meu Deus, eu tava pensando qual era o seu grande plano. Mas é só um monte de eugenia. Você realmente acredita nessa besteira? Ninguém leva esse tipo de coisa a sério há mais de um século. O Lorde tá lutando e falando. Isso tudo foi antes do sistema. Eu sou a prova viva da evolução. Superior a qualquer um da humanidade. Nosso protagonista pergunta pra ele. Será que é isso mesmo? Porque pra mim parece que os velhos humanos estão indo matar todos vocês. Nessa hora o Lorde Demônio escuta um grito de socorro da Madame Yang. A lâmina da Jisoo tá pingando sangue preto. E a Madame Yang tá desacreditada. Ela fala, como isso pode ser? Eu sou mais evoluída que você. Como eu posso tá perdendo? Ainda mais por uma criança. A Jisoo não tapa papinho não. Fita só mandando corte. A Madame tá confusa. Ela parece forte e rápida pra uma humana. Porém ela é mais devagar e fraca do que eu. Então por que eu não consigo atingir ela? A Jisoo tem o talento de lê mente e fala. Você quer saber o porquê? O porquê você não consegue atingir nenhum ataque em mim? A Jisoo tá pensando. Eu posso não ser tão forte quanto o Seiyoon. Mas eu evoluí bastante com todas as minhas caças. Eu não só melhorei meus status e subi de nível. Todas essas diferentes batalhas serviram como experiência de aprendizado pra mim. E aí já fala pra Madame. É por isso que eu tenho certeza. Você não tem nenhuma experiência de combate, sua velha. Por mais que tenha incríveis habilidades físicas, os seus ataques são simples e monótonos. Você só balança esse seu braço na direção do alvo. Provavelmente evoluiu só ganhando experiência fácil do Lorde. Já passando com aquele corte tão em X. Caramba, filho, arrancou os dois. Que brabinha. A coitada da Madame tá se doendo toda. Ah, tá até chorando agora. A Jisoo ainda vem por cima e fala arigatou por provar que eu não sou fraca. A Madame desesperada vai pedir ajuda, mas já sobe a piscina, fi. A Jisoo solta um suspiro falando que agora é só o Hanri evacuar. E o Seu vence a luta contra o Lorde e tudo vai estar acabado. Porém, o Hanri tá caído no chão, meio acabado. Não sei se isso é forte, isso não, minha guerreira. O vampiro princesa ali fala que achou que eles eram fracos, porém até que eles ganharam bastante. Os dois tá tentando se levantar ali no tremelique. O vampirão vendo aquilo dá até um sorriso. Começa psicopata perguntando, você quer virar um vampirão igual eu? É uma oportunidade de uma vez na vida. Hanri tá meio confuso. Ele, você não entendeu? Vamos, vocês não querem virar vampiros? Se lembra quando vocês escolheram as cartas no tutorial? A gente tinha que pegar uma pra ajudar a sobreviver nesse mundo quebrado. Porém, tem uma outra escolha que você precisa fazer, ainda mais importante do que essa. E escolher como sobreviver. E a melhor forma de sobreviver é sendo um parasita. Assim, louco da cabeça, né? Eu não acho que é a melhor, mas diz ele que é. O cara continua. Nenhum de nós lutou uma única vez em toda a vida. Nós éramos apenas pessoas comuns. Estudantes da universidade, limpadores de rua e garotas de bar. Do nada tá com essa no meio. Como pessoas criadas assim sobreviveriam num lugar cheio de monstros. A melhor opção é se juntar com alguém forte e viver as custas deles. Então, por que vocês não se juntam a gente, hein? Sobrevivência é o mais importante de tudo. O Hanri fala. Caramba, você tá certo mesmo. Mas, infelizmente, eu já achei alguém bem mais forte que teu líder. Nessa hora, o vampirão escuta alguém vindo com a CB300 nas costas. Enquanto isso, o Hanri manda ali a facosa falando. Nunca olhe pra trás durante a luta. O vampiro desvia. Eita, que a faca foi lá no outro? O vampiro fica confuso também, fi. A faca matou um goblito na moto. Mas isso quer dizer que o efeito do Hanri ativou. E agora, por 10 segundos, ele tá imortal, fi. Já ligou o modo Jojo. O vampirão tá confuso. Ei, calma aí. Tu tá grandão do nada, impressão minha. O Hanri fala. Confiança é o que deixa o homem grande. O vampiro disse que não tem ideia de que habilidade ele tá usando. Porém, vai acabar com esse verme agora. Já dando-lhe uma bem no peito. Porém, quando ele olha, né, fi. Ele tá ali invencível agora. O Hanri fala pra ele. No segundo que ele morreu, eu me tornei invencível. Agora você não tem chance. Já ataca ali a sequência das faquinhas. O loirinho vem dando-lhe uma no maxila. Caramba, mas esse loirinho também não morre, fi. Já tomou quantas? Ainda fala. Você acha que eu não vou te atacar só porque teu amigo tá invencível? Vindo pra cima do nosso loirinho. Porém, pum, Hanri entra na frente. Ó como tá. Eu venho aumentando a minha agilidade todo esse tempo pra fugir. Quero dizer, evadir os inimigos. Você não tá entendendo? Não tem como bater em ninguém aqui. O vampiro continua espancando. Desgraça, por que ele não toma nenhum dano? Morre logo. Nessa hora, o loirinho aproveita a chance pra vir dar mais um soco, fi. Além disso, tomou-lhe uma na costelinha também. O vampiro não sabe mais o que faz. Que droga. Eles estão acabando comigo aos poucos. E ainda tem essa barreira indestrutível. Porém, o Hanri começa a diminuir e via acabando o poder dele. O loiro percebe. Ha! Eu sabia. Algo tão poderoso tinha que ter um limite. Agora vocês estão acabados. Porém, o Hanri manda uma faca pra cima e... Psh! Mata um outro lave. O vampiro não tem a mínima ideia de onde o goblin foi. No telhado tem um moleque com um monte de goblin amarrado. Falaram pra ele que essa era a missão. Ele não imaginava que era tão importante assim. O Hanri agora fez o combo certeiro. Ele fala pro vampiro. Eu sou o único que consegue matar um goblin até mesmo no meio do ar. Isso quer dizer que atualmente eu tenho poder ilimitado. Você falou que os fracos vivem às custas dos fortes, não é? Porém, você tá errado. A sobrevivência é através da amizade nas pessoas que você confia. Tá todo palestrinha com esse maxilar quadrado. O vampiro fala que isso é ridículo, obviamente. Porém, se tá sendo arrebentar, todo mundo tá pisando no menino. Nessa hora, o Lorde sente que esse outro capanga dele também foi de arrasta. Já desacreditado, se perguntando como aqueles idiotas perderam pra humanos. O Samo que agora tá ficando todo psicopatinho, fala pra ele. Pelo visto, vocês vampiros não são tão durões assim, não é? Na verdade, são mais fracos que os humanos. O Lorde bate em mais um esqueleto falando que ele só tava deixando o Samo vivo pra ter uma conversa. Mas chega dessa besteira. O Samo então fala pra ele. Primeira fraqueza dos vampiros, vocês não podem usar arma. O Samo diz que achava que o vampiro não usava arma por causa das garras. Mas na verdade, é um debuff da classe. Realmente, eles não podem nem equipar uma arma. Quando você pensa nos inúmeros tipos de armas de longa distância, explosivos e projéteis que podem ser usados, não poder abusar de nada disso é uma penalidade gigante. Segundo, é a habilidade de regeneração. Por causa que os vampiros tendem a se recuperar facilmente, eles também tendem a se machucar facilmente. Sempre lutam com movimentos longos e não se importam em estar cercado. O Lorde fala pra ele calar a boca porque isso é óbvio que é uma vantagem. O Samo fala pra ele. Pra você ter essa habilidade regenerativa, você não tem mana, já que o seu sangue alimenta suas habilidades. E por isso, nem percebeu que eu tava tirando sua vida, não é? Lá vem esse safado mais uma vez com a pedra do capiruto. Cada ataque rouba 2% da mana, mas como cara não tem mana, rouba 2% da vida. O vampirão já fica em choque e se doendo cai de joelho, seu bastardo. O Samo tá cruel, manda o cortezinho de pescoço. Quarto, cê fala muito. Se eu fosse você, não ia ter me preocupado em falar com meus inimigos. Teria ido direto matar um necromante. O Lorde ativa o campo de sangue mais uma vez. Dizendo que não tá tarde ainda pra ele vencer. Ele vai recuperar a energia com o sangue do Samu. Mas, fi, olha o direitinho, vi, não é o esqueletinho. Ele toma um susto, o quê? Um Goblin tá me atacando? Cê vai me parar com isso já, mandando as duas garronas. Porém, o direitinho tem aquela passiva de lutar só com o braço. E por isso, facilmente desvia e passa a cortante. O vampiro olha pra trás. Ah, seu maldito. Porém, o direitinho cospe alguma coisa da boca dele que explode bem na cara do vampirão. Vi mais um slime. Ao mesmo tempo que ele dá uma bicudinha. O negócio cai no chão, vampirão. Agora tá se doendo todo. O Samu fala que pro último frasco de slime foi um ótimo uso. O Lorde tá tentando ver alguma coisa, mas não tá fácil. O olho foi derretido e ele tá sem sangue pra regenerar. A ordem final, então vem. Acaba com ele. O vampiro começa a escutar os passos vindo e pensa que tá perigoso. Tem muita gente em volta e ele pode acabar morrendo. Começa a bater pra todos os lados falando que é ridículo. Ele não vai morrer. Ele foi feito pra dominar esse mundo. O Samu fica impressionado. Caramba, tá dando trabalho até o fim, hein? Mas não vai adiantar de nada. O Lorde tá falando. Sangue, eu preciso de sangue. Ele então sente um cheiro de sangue em algum lugar próximo e começa a sair correndo. O Samu fala pros bichos seguirem ele. Porém, o cara já tá subindo o prédio, dizendo que tem algo próximo. Quando ele chega lá em cima, ele vê os lobos na estaca. Se ele conseguir sugar aquilo, ele já vai conseguir se regenerar muito bem. Porém, ele toma umas lançadas no peito. O Samu já transformou em capiroto, fi. Tchau, pocê. Nossa, ficou tortinho no céu. Caiu no chão, rapaz. Foi empalado, menino. Nossa, o protagonista vai até ele e fala. Você não morre fácil mesmo, hein? Mas tá certo, a festa só acaba quando os fogos de artifício acontecem. Um dos lobos esqueletos dele dá-lhe uma lançada e taca o maluco ali na parede. Porém, tá cheio de goblito. E onde tem cadáver, nós sabe o que acontece. O nosso Guri fala pra ele se divertir no outro mundo. Toma-lhe a explosão, fi. Você ganhou 10 mil de ouro por matar um jogador especial. E completou a quest especial sem um país pra homens ruins. Um assassino perigoso foi eliminado. E você vai receber uma recompensa de 30 mil de ouro. Além de um item de rank C. A quest exclusiva, derrotar o mestre da morte, significa salvação, também foi completa. Você vai receber uma habilidade especial e o seu destino foi levemente alterado. Obviamente, o Samu tá feliz. Recompensa pra caramba. Nisso, a disso, o Yuhanry aparece falando que sabia que eles iam vencer. O Samu fala pra eles. Eu mandei vocês ficarem em um lugar seguro. Mas o Safarro tá pensando. Esse mundo pode tá chegando ao fim, mas eu vou ficar com eles. Dia seguinte de manhã, tá todo mundo encarando o bonde. Caramba, é o bravo que matou o Lorde Vampiro. Rapaz, ele salvou todo mundo. O Yuhanry fala. Hehe, olha lá, Samu. Um monte de gente já reconhece nós dois. O Samu fala que, óbvio, né? Postaram tudo no fórum. Mas, nessa hora, um dos caras que tá lá avisa. Ué, quem são esse pessoal vindo? O exército chegou. Rapaz, tudo escudado ainda. Os caras ainda param mirando no bonde. O pessoal tá se perguntando, será que é o pessoal que fugiu da base? Nisso, os caras se apresentam. Saudações. Eu vi essa batalha réplica de longe e não esperava encontrar você aqui. Ha, é o safário do Sargento Kim de novo. Tá de vó, tupidão. Nossa, o Guri cumprimenta ele, falando que não esperava ver ele tão bem. O Sargento fala que é tudo graças às poções que ele deu. O Samu então pergunta o que eles apareceram ali agora. O Sargento Kim diz que eles estavam de olho em um grupo que, em teoria, tava criando uma zona segura. Eles não tinham ideia que os caras estavam planejando algo tão cruel assim. O Samu então, eles estavam de olho no mesmo grupo que eu. Mas, julgando pelo quão fraco eles parecem, é bom que eles não tenham enfrentado os vampiros. Nessa hora, o soldado fala, desculpa já ir para os negócios assim, porém tem alguém querendo te conhecer. O Samu fica confuso. Eu? Quem? O Sargento fala pra ele ficar esperto que o exército coreano tá vivo e muito bem. Numa base do exército na janela, lá tem um maluco com um boné cinco estrela. Eu quero saber se tem a classe cinco estrela. Quando a noite cai, nosso prota tá na sala do diretor só de olho no perfil dele. Samu nível 10. 298 mil de ouro. Rapaz, guloso. Ele diz que ganhou 150 mil só na última batalha. Ficar caçando monstros nem se compara a isso. Além disso, agora ele pode fazer a armadura de ossos. Olha como vem. Cria uma armadura de ossos com os ossos dos cadáveres ao seu redor. A armadura se equipa assim que é criada. A qualidade e formato difere dependendo do tipo e qualidade dos materiais usados. Além disso, quanto maior o nível da habilidade, melhor a armadura. Rapaz, olha como ele tá ficando esqueletudo. O que é isso? Fica quando saca os poderes tudo vai ficar capiroto. O Samu fica impressionado. Ela tem uma defesa incrível e não tá limitando os movimentos dele em nada. Sem contar que ele consegue equipar nos lacaios também. Fica rapaz, essa daí foi roubada. Além disso, ele recebeu alguns itens como recompensa. Uma besta de repetição dos anões, rank heróico. O efeito dela é que ele equipa uma aljava de flechas, né? Aquele lugarzinho onde fica guardada e você nem precisa recarregar. A flecha vai do bolso pra arma. O Samu diz que essa é a arma perfeita pra ele no momento. Tem força o suficiente e ele não precisa gastar mana. Pode só ficar de longe mandando os missus e dando flechada. E se alguém se aproximar, ele puxa aquela espada dupla. Rapaz, ele diz que ficou muito forte em um dia. Ele tá com a sensação de que vence qualquer um. Chega de ficar só atrás assistindo as pessoas. Nessa hora, ele sente uma chama nas costas dele. Alguém gritando o nome dele, falando que queima muito. Pedindo socorro. Quando ele olha, os pais dele enxamam-se derretendo, fi. Ele tá querendo salvar, mas percebe que tá criança. Os pais dele perguntam, Por que que você não faz nada? A gente tá sofrendo. Porém, ele sai correndo dizendo que não tem poder. Ele achou que ele era forte, mas ele ainda é fraco. Ah, acordou, fi. Obviamente foi um pesadelo. O Hanri fala pra ele que ele tá dormindo o dia todo. Realmente deve ter ficado exausto com a batalha. O Samu pergunta o que foi, Hanri. O Hanri fala que o sargento chegou com aqueles soldados de ontem. O Samu se lembra da conversa. O sargento Kim pediu pra ele acompanhar até a base. Porém, o Samu avisou. Seja lá quem for, se quiser conversar comigo, vem até aqui. Mas isso foi porque ele tava extremamente cansado. Não fazia sentido ir encontrar alguém naquele estado. Ele tá pensando que tem que ficar mais e mais forte. Pra que ele nunca mais tenha que abandonar alguém só pra poder se salvar. Nisso, alguns passos são escutados no corredor. E um calvinho aparece ali perguntando se ele tá aqui. O Hanri fala, Ah, sim, mas espera mais um pouco. Nisso o cara dá-lhe um gritão do nada. O que? Você acha que eu tô brincando aqui? Sai da frente! Bum, já entra na sala. Eu sou o Tenente Major Tyon Park, da Divisão de Armas. Você é o Necromante? Olha, você não brinca com o meu garoto que ele te passa, rapá. Nossa, o Guri tá só olhando, sem entender muito o que esse louco quer. O Tenente se sente e já fala, Ah, a gente veio de muito longe, então eu não vou gastar tempo. Vamos logo falar de negócios. O Samu fala, ok, diz aí. O Calvão diz pra ele, A gente tava cuidadosamente monitorando esse grupo que você destruiu, não foi? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu quero que você colabore em missões futuras com a gente. O Samu fala que se ele quiser, ele pode falar o que aconteceu. Mas que tipo de colaboração ele tem em mente? O cara aponta pra ele, Eu quero que você entre no exército. O nosso Guri parece não ter gostado disso. Põe a mão na cara, Entrar no exército? Essa é a última coisa que eu esperava ouvir, Por que eu deveria entrar no exército? O Calvão fala, Isso aqui é uma emergência nacional. A gente tá vivendo sobre lei marcial, E o exército precisa de pessoas como você. Claro que com suas habilidades, Você vai receber um tratamento especial. O Samu fica pensando, Lei marcial? Me juntar no exército? O governo inteiro já colapsou, Tá tarde demais pra tudo isso. Ele então fala, O que você quer de mim? O cara, Assistência com algumas operações nacional, Recuperar o território e estabelecer um novo regime. A gente que ajuda com essas coisinhas. O Samu ficou desgraçado, Ele tá querendo que eu faça é tudo pra ele. O cara, Dá-lhe aquela olhadinha, Você completou o serviço militar. Tenho certeza que entende o que eu tô dizendo, não é? A gente precisa trabalhar junto, Pra sobreviver a essa situação. Mas aquele bastardo do promotor de Yang Po, Tá negando a autoridade do governo. E tá falando que vai criar seu próprio grupo de degenerado. Nosso prota diz que ficou sabendo. Mas além disso, Parece que esse cara resgatou alguns dos cidadãos de Yang Po. E além disso, Criou a primeira guild da Coreia, E criou uma base safe, Onde todo mundo tá se restabelecendo. Ele até mesmo vem ser um chefe daquela área. Dá pra ver que é um cara bem impressionante. O cara do exército tá com raiva. Isso não é outra jante? A nação inteira deveria tá dependendo do exército. Em emergências assim, As pessoas precisam de líderes que consigam ver tudo o que tá acontecendo em uma grande escala. Eles deviam seguir as ordens que a gente sistematicamente criou pra reconstruir a sociedade. Você tem que entrar no exército coreano e se tornar um herói. Tem muita coisa a ser feita, Principalmente em Guan Wan Hun. Nosso guri nega. É uma pena, mas eu discordo de você. O governo foi completamente inefetivo quando tudo começou. As pessoas só trabalharam junto pra sobreviver como elas conseguiam. Como você tem coragem de chamar eles de renegados? Tudo o que eles fizeram foi se adaptar a um novo sistema. Rapaz, o bicho vai explodir. Ele continua. Os monstros apareceram. Nós recebemos itens e missões. Isso não é um problema que o governo consiga resolver. Você quer que eu seja um herói? Eu prefiro ser um mercenário. Eita que o calvo tá gritando na cara dele. Você tá querendo ganhar dinheiro do governo? O nosso prata tá nem aí. Vocês não fizeram nada pra impedir a morte dos cidadãos. O governo não significa nada. Rapaz do céu, mas agora o cara ficou louco. Agarrou ele no colarinho? Já falando. Como é que você tem coragem de virar as costas pra sua nação? Mas nosso prata já tira a mão. Tô saindo. O gordão. Ei, você vai se arrepender. Como é que tem coragem de insultar a gente assim? A força vem da cooperação e disciplina. Você acha que vai viver sozinho nesse mundo? Nosso prata diz que prefere ficar sozinho mesmo. Mas na verdade assim, né? Com o exército de esqueleto. Porém, do lado de fora, vendo o exército, o pessoal diz que é muito bom ter as tropas por perto. Faz você se sentir tão seguro. O Hanri fala. Como se o exército tivesse feito algo. Quem salvou eles foi a gente. A Jisoo fala que é normal isso. As pessoas sempre querem achar alguém pra depender. O mundo ficou muito mais imprevisível. E querendo ou não, talvez o exército não seja tão ruim. Ao menos devem lutar melhor do que um cidadão ordinário. Olhando pra eles, ela fica pensando que deve ser esse o caso, né? Eles devem ter grupo especializado de lutadores e, entre os melhores soldados, deve ter alguém bem poderoso. O único estranho é que eles parecem meio ansiosos. O que será que tá acontecendo? O Hanri então vai falar com os soldados que tomam um susto. Ai, como que a gente te ajuda? O Hanri pergunta. Vocês trabalham com o Sargento Kim, não é? Um tempo atrás a gente encontrou ele e uma outra pessoa. Achei que o nome era Soldado Won, alguma coisa assim. Os caras já se lembram do cara e ficam meio se tremendo e falam que não tem ideia de quem ele é, não. E é uma informação confidencial, classificada. O Hanri... Tudo bem, então. Eu não sabia que ia ter isso no exército. A Jisoo fica confusa, classificada, mas ele tava só perguntando de um soldado qualquer. O Hanri então fala pra ela, tem alguma coisa estranha? E ela concorda. Saindo da sala da reunião, nosso prota pensa, eu tô é cansado do exército. Eu achei que a gente poderia ao menos entrar em bons termos, mas aquele idiota tem coragem. Nisso alguém vem correndo, Samu, Samu. Quando nosso prota olha o tal do Sargento Kim. Ele fala, Samu, me desculpa te colocar nessa situação desconfortável. O Samu fala que tá tudo bem. Ele entende que ele tava só seguindo ordens como um soldado tem que fazer. Mas o que foi? Ele mandou você vir aqui tentar mudar minha cabeça? O Sargento tá... É meio que isso. Nosso protagonista fala, caramba, pelo visto ele realmente precisa de mim. O cara olha pra trás falando, a gente realmente precisa de você, Samu. Eu só não esperava que o comandante do batalhão ia tentar algo tão agressivo assim pra cima de você. Ele chega do lar do Samu e fala, além disso tem algo extremamente secreto que eu preciso te mostrar. Eles então saem ali do parque e estão no estacionamento. O Samu tá confuso o segredo? Será que é alguma informação militar? O que então fala pra ele esperar o momento? Eles vão passando por uns soldados, tudo tentando evitar ser visto. Enquanto o Sargento fala pra ele que se eles forem descobertos, eles morrem. Nossa, o Prota tá confuso. Como assim? Por que o exército mataria gente? Um tempo depois, eles sobem em alguma escada e o Sargento abre uma maleta que tem uma espécie de cristal. O Samu pergunta o que é aquilo e o Sargento explica que é uma pedra da profecia. O que ele ouviu falar é que tem várias delas espalhadas pelo mundo. E qualquer pessoa que as toca consegue ter uma visão do futuro. Nem todo mundo vê a mesma coisa, porém parece que é algo bem similar. As pessoas que encontrou isso no começo tem uma vantagem bem grande. Esse jogo realmente é desbalanceado, tudo é sobre sorte. Nossa, o Prota tá suando, pera, vou ver o futuro? Ele então toca. Você encostou na pedra da profecia, segunda temporada. Um flash rola e ele se vê flutuando nos céus. Do nada tem um esqueletão pegando fogo passando do lado dele. Olhando com os bichos, ele tá vendo que tá tudo transformado em esqueleto com umas asas vermelhas voando. No chão, a cidade inteira só tem morto-vivo. É a cidade de Guan Han Moon. E o corpo do Wyvern tá lá e em cima dele tem alguma coisa. Quando ele chega mais perto pra ver, é ele e a de Su. Nosso Prota pensa que eles tão parecendo demônio e fica se perguntando, cadê o Hanri? Quando ele vê no meio do monte de morto-vivo, tá ele lá acabado também. E no meio de tudo aquilo tá o Rei dos Liches, que é o responsável por tudo aquilo. Moção, vamos ficar confuso. A gente vai ter que enfrentar esse cara no segundo round. É completamente desbalanceado. Na visão do futuro, o Liches dá uma olhada e queima a visão dele. Ele volta pra realidade, o Cristal fala. Temporada 2, o advento de inferno. A atualização está programada pra 1 de janeiro. Nosso guri tá suando e se tremendo. O sargento Kim fala pra ele. O que você viu? Na minha visão tinha um monte de esqueletos sendo morto, por isso que me lembrou de você. A missão, então, aparece pro nosso safado. Quest exclusiva, quem é o mestre da morte? O objetivo, roube a foice do ceifador da morte. Recompensa primeiro despertar. A habilidade exclusiva, aquele que viu a visão da morte. A localização do ceifador vai ser revelada quando você atingir o nível 15. E a escolha afetará seu destino. Nosso prota fala que é um item incrível. Graças ao sargento, agora ele tem um novo objetivo. O sargento fica confuso. O que você quer dizer com isso? Porém, nosso prota tá se coçando. Caramba, level 15? Porém, a data de tudo isso é 2 meses de distância. O que eu vi vai se tornar realidade, a não ser que eu roube a foice daquele cara. Ele, então, olha pro sargento e fala que quer perguntar algo. Ele sabe que diferentes monstros aparecem em cada área. E ele queria saber onde tá o chefe dessa área aqui. Antes, o plano do Samu era evoluir aos poucos antes de caçar esse chefe. Porém, agora, com essa data curta, ele vai ter que ir atrás. Mata a bicho forte e a forma mais rápida de subir de nível. O sargento fala que sabe onde um chefe tá. E ela é a fonte de maior frustração do comandante. O objetivo principal dele é limpar essa área e reestabelecer alguma estabilidade na região. Porém, é impossível sem jogadores igual você. O Samu fala. Tudo bem, então. Fala pra ele que você conseguiu me convencer a vencer esse chefe. O sargento fica todo feliz. Mas o Samu avisa. Não tô fazendo de graça, não, viu? O sargento, o que que tu quer? Nosso prota é dinheiro, é claro. E ainda antecipado. A cena muda pro Calvão já tomando um susto. 100 mil de ouro? Cê tá brincando. Quem ele pensa que é? O cara do exército... Capitão, não tem ninguém mais forte do que ele atualmente. Ele lutou contra o Lorde Vampiro sozinho e foi uma batalha quase unilateral. O Calvo pergunta pra ele. Você acha que o primeiro sargento, o Kang, consegue vencer ele? O cara do exército fala assim, amor, é algo diferente. O Kang é um bom lutador, porém, esse garoto é um exército sozinho. O Calvão fala, a gente é um exército também. Se a gente juntar um grupo liderado pelo Kang, eu tenho certeza que a gente acaba com esses esqueletos e vence esse bastardo. O cara do exército tenta explicar. É difícil lutar contra os esqueletos. Eles não têm medo da morte. Eles só se jogam no combate. Além disso, sempre que alguém morre, ele tem uma nova tropa. Sem contar que ele pode explodir os corpos. Esse garoto, ele é mais forte que um batalhão inteiro atualmente. O Calvo se coçando, mas 100 mil de ouro. Nessa hora, o sargento todo torto fala que tem algo a dizer. O Samu, ele não só é poderoso como ele mantém sua palavra. Ele já trocou informações e poções com ele uma vez. Com certeza, ele vai valer mais o preço do que a gente vai pagar. O Calvão tá pensando. Todas as nossas tropas juntas dão 60 mil por dia. É quase o ganho de toda unidade por dois dias. Ele se inclina pra trás. Mas, ah, é um desperdício, mas talvez garantir a segurança daquele ponto estratégico é a prioridade. Ele se lembra que o bicho já até comeu asa de avião, fi. O negócio é gigante. Ah, aquela criatura terrível tá acabando até com o espaço aéreo. A gente vai ficar preso aqui a não ser que derrote ele. O coronel já mandou dezenas de unidades. Porém, todas elas foram aniquiladas em menos de 10 minutos. Foi por isso que eles desistiram de recuperar aquele avião. A viagem aérea seria o método mais seguro, desde que a gente conseguisse ficar de olho naqueles wyverns. E talvez eu até fosse promovido. Ele bate na cadeira falando, se não tem solução, vamos deixar ele lidar com aquilo. O comandante da companhia vai pagar isso. E esse ganancioso bastardo um dia vai se ver com a gente. O sargento quinta só olhando ali. A negociação então é completa. Você recebeu 100 mil de ouro. O soldado fala pra ele. Ah, a gente juntou o dinheiro de quase todos os soldados pra pagar você. Então, por favor, faz a missão o mais rápido possível. O prata fala, eu tô preso nessa área por 5 dias. Tudo bem se eu demorar esse tempo? O cara do soldado fala que é muito tempo. Eles precisam recuperar o aeroporto logo. No máximo 3 dias. E o sargento de primeira classe Kang vai ajudar você. Ele é um sobrevivente da nossa última missão que falhou. O cara se apresenta. Sargento de primeira classe Kang. Parece que eu vou te auxiliar mesmo com essa minha patente. O cara então fala, qual o seu level, garoto? Se você tiver um nível mais baixo que o meu, eu vou ficar puto. Nosso guri não gostou disso, obviamente. Fala, tô no nível 10. O cara agora sou de... Desgraça, como é que tu tá nível 10, raparigo? Eu tô matando um orc o dia inteiro todo dia. Eu não tô nesse nível, não. Tu tá usando algum truque, é? O nosso prata fala, você tem que lutar contra coisa mais forte que orc, rapá. Oh, e agora ele já se tremeu. Oh, desgraçado, tá confiante, né? Mas aquela besta lá do aeroporto tá em outro nível. O nosso prata, beleza então. Valeu pelo conselho. Tenta ao menos subir de nível nesses três dias aí. Ai, como ele corta. A noite cai e tá todo mundo se perguntando, cadê o Sun Woo? Os necromantes lá que matam tudo. O cara é incrível. Ele que protege a gente. Pelo visto, falaram pro pai do Han Hik. Como tá tudo seguro, ele não precisa manter a barreira por enquanto. Claramente isso vai dar alguma desgraça, né? A mãe e o pai ali perguntam, o que a gente vai fazer agora então? O Kyung Soo fala que é a hora de criar a própria cidade deles com todos os sobreviventes. Essas pessoas que ainda estão aqui, mesmo com todo esse incidente, com certeza tem várias habilidades que podem ser usadas. Alguns podem construir armas ou reparar a cidade. Enquanto as pessoas que são boas em combate vão liderar os grupos de segurança. O objetivo é continuar aumentando a quantidade de ouro e o poder militar. Os pais do Han Hik fala que é um incrível plano da parte dele. Ele diz que não é dele não, foi ordem do Sun Woo. Dizendo que infelizmente ele já falhou uma vez como líder. E isso custou a vida de vários dos aliados dele. Como se ele tivesse o direito de dar alguma ordem, né? Os pais dele ficam chorando ali dizendo que tá tudo bem. Bem, até ele fala que é normal. Ser líder é o trabalho mais difícil de todos. Ele então chora e eles dão um abracinho. Ah, cena vai pro nosso Guri que tá indo pra região, fi. Já tá todo mundo ficando armadurado mesmo esquelético? Olha, ele fez até pro Han Hik, caramba, que safado. Achei que era só pra ele ir pros bichos. O Han Hik tá até impressionado falando, caramba, isso aqui tá um massacre, não tá não? Nossa, o Prota fala que é esperado. Depois dessa luta eles ficaram muito mais fortes. Ele não tá nem precisando invocar muita coisa, tá? Só os três eu direitinho e já era. Os Orcão que tenta fugir, toma o espírito das trevas nas costas e é dizimado. Eles vêm então correndo pra cima e aí é explodido. É, não tem muito o que fazer, os coitados. Os Orcão nessa hora não tem chance. Sem contar que as flechadas dele tá doendo pouco. Eles então entram ali na construção. E o Han mostra que tem a marca de uma dungeon. Porém, ao se aproximar, ele percebe que é um martelo. Ué, que que é isso? Um ferreiro? Vamos dar uma olhada. Ao entrar, tá lá. Crie ou combine itens. O sistema avisa, você tem três itens que podem ser combinados. A lágrima do espírito do mar pode ser combinado com a pedra maligna e com o núcleo de força do slime ancião. Ele percebe, caramba, dá pra combinar item lendário? Quão poderoso vai ser o resultado disso? Só que custa cem mil. Ele percebe que todos são itens que ele recebeu de matar chefes. Realmente parece que é uma ótima decisão ficar caçando coisa forte. O Hanri pergunta, mas Samu, será que o resultado não vai ser aleatório? Será que não vai ser tipo algo que eu consigo usar igual uma faquinha? Mas nosso safado fala que duvida. Ele é muito sortudo pra isso acontecer, pô. Sem contar aqui qual é a lógica de nascer uma faca de duas orbes. A Dissu tá rezando ali, né? Claramente ela quer algo. Nosso Prata tá disso. O que que você tá rezando aí, minha filha? O sistema então fala. O custo pra combinar os itens é cem mil e a chance de falha é dois por cento. Vai continuar? Nosso Prata fala, não seja bobo, é claro que sim. Combinando itens, por favor, fique longe pra sua segurança. Nosso Prata tá meio inseguro. Na hora aparece. Você forjou um novo item. Nome Cristal do Caos de Rank Lendário. Uma orbe que garante o atributo caos. Aumenta a mana em 500 e a recuperação em 250. Além disso, rouba mana e vida simultaneamente em 3% enquanto ataca. Caramba, isso é roubado, hein? Nosso Prata fica pensando, o atributo caos? Parece diferente do atributo maligno. Será que é algo mais especial e raro? Ele pensa que é uma pena que não foi nada acima do lendário, porém, ainda assim, é uma boa melhoria. Antes ele tinha que absorver toda a mana antes de roubar a vida. Agora ele vai direto na roubalheira, fi, safado. Ah, disso e o Hanri tão só elogiando a sorte do safado. E vamos ser sinceros que eles ficaram estilosos nas armaduras. Ela então vai até a mesa e aparece. Você tem itens que pode combinar. A pedra incendiária com a lâmina incendiária. 15 mil. Ela diz que vai também, né, fi, dali. Oh, caramba, agora ela tá malada. Toda branquinha com essa capa e essa espada amarela. Ai, ai, que danada. Ela diz que é um upgrade na função de tacar fogo. Agora, fi, queima toda vez que passa. O Hanri vai lá pra ver qual que é a fusão dele também, porém, não tem nada. Desgraça. Nosso Prata fala que tem dinheiro sobrando e compra coisa pra ele depois, porém, ao chegar onde tava aquela antiga loja, tá tudo destruído e não tá mais funcionando. Ao olhar o Hanri fala, quem que fez isso, cara? Ou por que destruíram a loja? Nosso Prata observando também fica confuso. Isso aqui não foi coisa de monstro. Na parede disso vê que tá escrito. Vocês humanos sem poder e patéticos vão todos morrer. A era das novas espécies está chegando. Claramente quem escreveu aquilo tem algum tipo de inteligência. Porém, as escrituras na parede foram feitas por garra. Só é estranho que tem algum monstro com uma caligrafia tão boa, né? O Samu fica assustado com isso. Um monstro que entende tão bem os humanos. Eles decidem então voltar pra cidade, por enquanto. No caminho de volta, encontram o Sargento Kinky e não parece estar muito bem. E pergunta o que ele tá fazendo aqui. O Sargento fala que eles estão só limpando alguns monstros. Eles receberam uma missão de grupo, então esse é o trabalho deles. O Samu pergunta, missão de grupo? O que que é isso? O Sargento fala pra ele. É uma missão diária. Toda a unidade recebe um número de monstros que eles precisam caçar até o fim do dia. Se a gente completa a missão, nosso comandante recebe uma recompensa. O Samu acha estranho e vocês soldados não recebem nada? O Kim explica. Se a gente completa, o nosso ataque aumenta 10% pro próximo dia. Esses 10% fazem uma boa diferença. O único estranho é que não importa quantos goblins e orques a gente mata, eles continuam aparecendo. O Han e pergunta pra ele. Estranho, hein? Você não tem ideia de onde eles vêm? O Kim diz que ele só não espera que sejam infinitos, porque se esse for o caso, não tem por que ficar se sacrificando assim. A disso, o Cavaleiros do Zodíaco pergunta se alguém já fugiu. Ele imagina que outras pessoas queiram procurar por suas famílias. O Kim explica. Alguns tentaram fugir no começo, porém voltaram arrebentado. É difícil sobreviver sozinho nesse mundo. Sem contar que o exército não tolera nenhum desertor. Mas ultimamente a gente tem sido enviado pra caçar sem nenhuma estratégia ou plano. Claramente o exército tá usando os soldados só pra ganhar tempo. Eles pegam todo o dinheiro que a gente junta e nem mesmo deixa a gente usar o fórum. Nosso prota toma um susto. Ele imaginou que o exército ia sofrer no começo, mas aos poucos ia se ajustar ao novo sistema. Quem diria que eles tentariam todas as formas pra assumir o mesmo controle de antes. É por isso que aquele tal do promotor de Yung De Po, que formou a primeira guilda, tem uma chance muito maior de sobreviver que o exército. Nossa, o prota fala pra eles virem junto. Pode trazer os machucados que eles vão na cidade ao lado. A cena muda por um ursão vindo dar uma agarrada, viu? Sobrevivente tão sendo espancado. Todo mundo tentando fugir e o Kyong Su tentando fazer o que dá, falando pra todo mundo se esconder. Porém nessa hora tem um nas costas dele, filho. Ele tá se perguntando, cadê o Samu? Por que isso aparece logo quando ele some? Porém ele puxa a lanchona dizendo que chega. Ele tá cansado de deixar essas coisas acontecerem. Mas tomou-lhe uma, saiu todo mundo voando. Só que não, safado tá por cima com a lanchona azul. Mete-lhe um corte que o globo ocular sai voando, filho. Agora o ursão tá cego. O safado fica confiante. Eu consegui. Só preciso comprar mais tempo até eles chegarem. Só que não. Nossa, tomou-lhe o agarras. Agora ferrou. Agonizando, sangrando, chorando. Ele só sabe falar Samu. Direitinho passa, laminosa, filho. A mãozinha ficou grudada ali. O ursão tá caralho, minha mão. Sem tempo, filho. Toma essa no crânio aí da nossa danada. Aqui tá muito brabinho. Eu vou falar toda vez que eu vi. Mas tem mais um vindo nas costas dela. Porém, toma-lhe as facadinhas, né? Depois que ele matou um, ele tá confiante. O Kion-su fica assustado com o quão mais forte eles são. Nessa hora, o nosso safado chega, filho. Olha como tá. Todo branquinho, com cristal no peito. O capiroto, o bicho nas costas. Rapaz, ele tá ficando estiloso. Os caras deserto tudo ficam assustados quando vê o ursão de armadura de osso. Nosso prótão ainda tá com a sinergia do tirano selvagem. Tem quatro ou mais criaturas do tipo besta. O Kim tá confuso. Não é só o Sam-u. O grupo inteiro dele tá muito mais forte. Não tem nem como acreditar. Já se tremendo, é tão injusto. Nosso grupo pode não ser tão forte. Mas se ao menos a gente tivesse lutado com uma boa estratégia ou algum tipo de plano, muito mais soldados teriam sobrevivido. A gente não devia ter lutado daquela forma e ter perdido tanta gente. Será que realmente foi a coisa certa a obedecer os superiores? Nosso prótão então fala pro Kim. Avisa seu comandante que a gente tá pronto. Ele pergunta... Ah, pronto? O Sam-u fala pronto pra recuperar o aeroporto. O grupo do nosso protagonista elogia o bom trabalho que ele fez sozinho pra defender tanta gente. Nessa hora, o Sargento Kang aparece falando... Nossa, essa cidade aqui tá uma bagunça, hein? Um monte de gente morreu? O nosso prótão fica confuso. Que ação é essa? Ele então fala... Um monte de gente aqui foi atacada por urso. Ele olha pro urso do nosso prótão. Eu já matei um desses aí também. Eles são fortes pra caramba. O Sam-u sabe. De acordo com o que o Sargento Kim falou, esse cara aqui é só um lutador de três estrelas. E estranhamente mesmo, ele não usa nenhuma arma além dos punhos. O Sargento só não sabe qual a carta combo que ele pegou. Nisso, o Kim pergunta pro Sargento Kang se ele tá preparado pra ir fazer a invasão lá com o Sam-u. Mas o Kang dá uma encarada e pergunta se o Kim virou mensageiro do Sam-u agora. Ele fica meio confuso sem entender, mas toma ali uma bicudinha na canela que dói. Falando que se o Sam-u quiser que ele saiba de alguma coisa, vem aqui falar pra ele. Chega do lado e pergunta, você tá matando os monstros diários? O Sargento Kim diz que sim. O Kang fala pra ele que não parece que ele tá fazendo isso. Até porque ele ouviu ele reclamando que algum dos amigos dele morreram. Sem contar que ultimamente a unidade dele nem tá trazendo ouro suficiente. Vocês não tão tentando, essa é a verdade. É melhor eles não esquecerem que o comandante tem a localização deles em tempo real. Nossa, o Prota fica pensando, rapaz, os caras são traqueados, não pode usar celular, tem o gold roubado, isso aí tá pior que escravo. Mas o Kim, pelo visto, cansou disso e fala. Você acha que a gente não tá tentando? Você tem ideia de quantos membros da minha unidade já morreu? Tudo isso porque você tá insistindo em subir de nível? O Kang agarra ele pelo colarinho e pergunta se ele esqueceu do lugar dele. Tudo que eles têm que fazer é ficar de boca fechada e trazer o ouro. Ele é o cara forte aqui que luta contra os monstros fortes. As tropas morreram porque você é um incompetente. Como tem coragem de me criticar? Ainda mais considerando que você escolheu a classe de ferreiro pra ficar na linha de fundo. O Kim tá pensando que só escolheu essa classe pra poder fortalecer o grupo dele e menos gente morrer. Rapaz, o Samu pega no braço e fala, a gente tá saindo agora. Eu achei que você tá com pressa, mas pelo visto não é o caso, né? Ele tá uma encarada, tira a mão do Samu falando. E eu só tinha que ensinar uma lição pra esse bastardo aqui. Mas vamos logo. E com isso o Kang e o grupo dele saem. O grupo do sargento vai tudo ajudar ele ali. E o Samu percebe que ao menos as tropas do Kim tratam ele bem. O Kim pede desculpa por isso tudo que ele viu. O Samu diz que tá tudo bem. E o Kim explica que o Kang tá agindo assim porque ele tá se sentindo ameaçado com a presença dele. Por isso que ele tá descontando em todo mundo. Como eles também vão acompanhar nessa invasão, eles tão indo se preparar. A Jisoo e o Hanri ficam com o dó do cara. A gente então vê os carros militares se direcionando pro aeroporto. Lá dentro tá tudo destruído pegando fogo. O Kang fala, não é à toa que não dá pra usar essa pista. Ele fala, então o monstro escreveu algo na parede? Que loucura, hein? Nossa, o Proto Poroto Loro tá pensando, esse cara só fala besteira. Até agora não disse uma palavra útil. Eu sei que ele não quer que essa missão fale. Porém, a ganância e a inveja dele tão falando mais alto. Bom, o Sargento Kim já me falou do chefe, então não importa. Nessa hora, uma mão encosta no prédio e o Troll gigante aparece. Rapaz, é grande mesmo. Nossa, o Proto tomou um susto, fi. É bem maior do que ele imaginava. O urso dele tá sendo feito de brinquedo. Eles tão na barriga ali arranhando, mas nada acontece. O Troll dá uma encarada no Samu. O Kang fala pra ele. E aí, hein? Que tal se devolver os 100 mil e desistir? Mas o Samu fala pra ele que tá tudo bem. Ele não tinha só um plano em mente. Já ativando a resposta da morte naquela área e trazendo a zumbilândia. O Troll dá uma afungada e, bum, esmaga ali tudo. O chão inteiro treme. O King fala. Samu, seus zumbis tão tudo morrendo. Mas o nosso Proto, cês já imaginam o que ele vai fazer, né? Eu só tô esperando a hora certa. Explosão de cadáver. Porém, eita, rapaz. A única coisa que aconteceu foi que a mão deu uma descolada. Mas ele rapidamente regenerou. Nossa, o Guri se lembra de tudo que ele vem enfrentando. A maioria das criaturas tinha algum tipo de habilidade especial. Porém, esse bicho aqui parece só ser um monte de carne indestrutível. Pra ele que normalmente ganha na quantidade, não vai ser uma luta fácil. O Kang fala pra ele. Tá vendo? Nem seu golpe forte fez alguma coisa. Pelo visto, a gente agora vai perder um monte de tropa. O Samu imagina algumas maneiras de matar o chefe. Porém, ele precisa de alguma forma eficiente que não arrisque muitas vidas. A Han e o Jisoo, então, não passam pra frente falando. É a nossa hora de luta, né? O Han tá se tremendo. A cena muda pra alguém falando pro Tenente Calvão. Que o tal do promotor de Onpo tá absorvendo mais grupos e aumentando a influência dele. E parece que alguém começou também uma guilda em Busan, chamada Warang. O Calvão, obviamente, querendo o monopólio do mundo, não tá gostando de nada disso. O cara fala. Senhor, por que a gente não posta alguma coisa nos anúncios do exército? Talvez isso dê uma acalmada nas pessoas e diminua o progresso das guildas. Porém, o Calvo 16 de Key fala. Com o mandante. O exército não pode confiar nesse sistema de comunicação desconhecido. O cara, o que você quer dizer, senhor? O Calvão olha e explica. Informação é o que nos mantém vivo. A gente não pode revelar que a gente é do governo. Ou eles vão localizar a gente e tudo vai dar errado. O cara tá meio inseguro. Então é isso que os líderes pensam? Essa realmente é a melhor atitude pra se ter? Por mais que a gente não confie nesse tal de sistema, a influência dele é grande demais pra só ignorar. Principalmente porque é o sistema que dá o poder pra comandar as tropas. O Calvão fala. Ah, e as tropas já foram informadas, certo? Assim que eles matarem aquele chefe, é pra acabar com aquele bastardo. A gente tem que eliminar qualquer futura ameaça que se recuse em cooperar com a gente. O cara diz. Sim, senhor. As tropas já foram avisadas. O Sargento Khan e duas unidades estão prontas pra fazer isso. Até o Sargento Kim não vai ter opção a não ser cooperar. O Calvo pergunta. Ele parecia ter algumas pessoas trabalhando com ele. Ah, aqueles lá não vão dar problema, certo? O cara fala. Uma é uma garota, então eu duvido que ela seja forte. E o outro parecia ser inútil. Além de ser fisicamente fraco, o cara luta com a Daga. Pelo visto, ele só tá sobrevivendo porque tá nas costas do Sangu o tempo inteiro. Quando ele descobrir que a Jisoo vai tacar fogo em todo mundo e que o Hanri vai ficar imortal, eu acho que ele não vai gostar muito. Mas nesse momento, o Calvão tá confiante, dizendo que tá perfeito. Tudo de acordo com o plano. Só não mata eles logo. A missão é recuperar os 100 mil, porém talvez dê pra arrancar mais ainda deles. Mas uma vez, o cara do exército não tá gostando disso. Essa missão parece mais roubo do que uma operação militar. Porque ele tá mais preocupado em tirar dinheiro desse cara do que enfrentar o inimigo. Deixa pra lá, é melhor não pensar. Eu só sou um soldado que segue as ordens. E aí ele fala. Sim, senhor sargento, a gente vai completar a missão. De volta no combate, o Ogrão tá dando-lhe uma martelada no Hanri. Mas com o poder do Jojo ativado, né meu filho, ele é imortal. E a Jisoo já tá nas costas. Dá-lhe uma bem na colunita. O Goblão dá uma agonizada e tenta acertar-a nas costas. Ela consegue recuar e desvia, percebendo que o preço dele ser gigante é que ele é lento pra caramba. Talvez não vai ser tão difícil quanto eles imaginam. Ela então avisa o Hanri que a corda tá no lugar que ele pediu. Essa é uma corda que ele conseguiu naquela loja. Pode ser um item de rank B, porém ela é uma corda indestrutível. E com isso tudo que ele tem que fazer é ficar desviando e passando a corda por trás do Ogro. O Kang vendo tudo isso tá ficando assustado. Calma, eu achei que só o Necromante era forte, mas esses assistentes dele não são fracos também. Eles tão lidando com esse monstro gigante como se não fosse nada. Sem contar que aquele moleque inútil tá aguentando os golpes desse Ogro. Talvez seja o contrário. Esse Necromante que ficou famoso pegando a conquista desses dois. Nisso o Hanri tá assustado. O campo de força vai esperar em três segundos. Ele pede a ajuda do Sargento O'Kin. Que traz o Goblito Alife que já toma-lhe uma na testa. Rapaz, é a crueldade isso aí, hein. Ativa o campo de força mais uma vez. Olha o próximo ali pronto pra ser parceiro se tremendo. Mas com isso o Kang notou, calma. Pelo visto ele precisa matar bicho pra manter essa habilidade ativada. E aquela garota, por mais que saiba lutar bem contra monstros, ela não tem ideia do combate contra humanos. Essa situação tá perfeita. Talvez eu deva matar esse cara agora? O Sanu tá suando ali. Se lembrando da hora que a Jisoo e o Hanri falaram do plano de amarrar. Ele disse que era mais seguro usar os bichos dele pra fazer aquilo. Porém a Jisoo e o Hanri falaram pra ele que se ele perder todas as criaturas, o plano dele poderia falhar. É melhor eles fazerem essa parte bem mais rápido. Sem contar que com o corpo de resistência do Hanri não tem com o que se preocupar. O Sanu meio que recusou, falando que vai pensar melhor nesse plano. Ele precisa garantir que os dois não tá seguro. Porém a Jisoo falou, você não é nossa babá. A gente é um time e você vai ter que confiar. De volta no combate, o Hanri passou a corda inteira no chefe. Que agora desestabilizado, fica aí duro. Nosso protagonista dá um passo pra frente e fala, Eu tô impressionado com o quanto vocês dois cresceram. Agora é minha vez. Já ativando o grande espírito e sacando o bonde inteiro. Agora complicou pro Kang. Ele olhando lá atrás tá... Caramba, que droga. Esse é o poder do necromante. Agora eu tô muito recuado e eu não tenho como pegar ele pelas costas. O Sanu por outro lado tá pegando a espada sem dono. Vai usar ela pra experimentar um sangue. E já manda todo mundo atacar. Que não é bem um ataque, né fi? É mais uma execução. Que o bicho tá caído ali só sendo espetado. É, soco na cara. Mas quando o bicho te aproxima, ele bum, morde o bração. Nosso Uri pergunta, qual que é o gosto das minhas criaturas? Ainda bem que você é bem guloso. Porque eu deixei algo aí dentro pra ajudar você. Ativa a explosão de cadáver dentro da boca. O coitado agora ficou todo aberto. O Sanu diz que imaginou que ele não conseguiria regenerar a cabeça. Se esse é o caso, toma-lhe a espadada. Rapaz, ganhou 220 mil de ouro? Que isso, filho? Matou um chefe da história principal, ganhou dois de status. Ainda recebeu um baú de item especial e avançou pro nível 11. E a missão da espada reduziu em quase 100 dias. Ele deu uma melhorada na habilidade dele de criar armas de ossos. Com isso, ele vai construir diferentes tipos. O Kang tá lá atrás agora se tremendo. Calma, foi assim, já acabou? O Sanu fala pra ele. Eu acho que agora meu contrato com vocês acabou. Eu vou ficar com o cadáver, já que o trato era só matar a criatura pra vocês. O Kang olhando pra trás tá se perguntando. Se eu mandar um ataque surpresa, eu vou conseguir vencer? Pera, eu tenho 20 soldados. Deve ser possível, né? Eu só preciso chegar perto dele aos poucos e quebrar o pescoço dele de uma vez só. O Kang começa a se aproximar, falando. Claro que sim, você pode manter o cadáver... O nosso Guri já corta. Sargento Kang, parece que você tá pensando em fazer alguma coisa, não é? Mas é tarde demais pra isso. O Kang enlouquece, então, você percebeu? Já vem pro socão, toma-lhe o morrão explosivo. Quando a fumaça baixa... Rapaz, nosso Guri fez um escudão já. Olha como ele tá todo safado. No momento que o soco do cara foi bater, ele só usou a necromancia na mão, fez o escudo e se defendeu. O Kang não entendeu. Calma, um escudo apareceu do nada. Já avisa todo mundo. O ataque surpresa falhou. Tropa, vamos acabar com esse minion agora. Já vindo pra cima no socão, falando. Você não é nada sem seu esqueleto. Soco o Magnum rebentando o escudo. Que caramba, deu uma quebrada mesmo. Mas lá vem nosso Prótinga dando aquele corte com a lâmina. Porém, tomou-lhe um chutão e saiu voando. O Kang aproveita a chance. Tá sem arma? Como é que tu vai fazer? Vai me dar um soco? Nosso Guri passa a meter no cortezinho ali, mas o Kang consegue esquivar. Rapaz, ele deu uma recuada. Porém, ele percebe que foi cortado. No meio do golpe, nosso Próta fabricou uma adaga de osso. O Kang tá sem entender, mas que desgraça é essa? Não tinha nada na mão dele antes. O Sang-woo fala. Pode não parecer pra você, mas minha armadura inteira é feita de ossos. E com esses ossos eu posso fazer armas. O Sang-woo fica impressionado com o quanto a habilidade melhorou só de subir um nível. O Kang começa a enlouquecer. Para de se achar o confiante só por causa desse golpe sujo. Eu ainda sou muito mais forte que você em combate físico. Nessa hora, o Kang percebe que tá cercado por osso. E aí, nosso Próta fala. Eu também posso fazer arma de outros ossos. Hum, rapaz, subiu a empalagem cruel, menino do céu. O cara tá agonizando e nosso Psicopata pergunta. O que você tava falando aí de força física mesmo? Algo mais a dizer? O cara olha pra trás. Vem logo, seus idiotas. Vocês não vão me ajudar, mas assim, né? Não vamos não, rapaz. Eles tão bem tranquilos aí pelo visto. Nessa hora, o Sargento Kim fala. Não tá óbvio ainda pra você, Kang. A gente decidiu sobreviver. Cansamos de ser ovelha no seu comando. O Kang começa a enlouquecer. Falando que eles devem tá brincando. Porém, o Kim fala que o que eles tão fazendo não faz sentido. Só ficar caçando monstros sem pensar não é o que ajuda as pessoas. Enquanto eles ficavam caçando o dia inteiro, tinha um monte de gente morrendo. Os soldados todos começam a concordar. Chega, ninguém mais quer isso. Mas nessa hora aparece mais um, obviamente. Tava fácil demais. O que vocês pensam que tão fazendo? O Kang olha pra trás. Comandante, por que demorou tanto pra você vir? O cara pergunta. Sargento, o que tá acontecendo? Nessa hora, o Kim fala. Os soldados do outro pelotão nos falaram sobre a sua missão. E a gente se recusou a trabalhar pra um exército assim. Mas gado é gado, né, filho? O cara não para. Sargento Kim, eu sei o que você tá querendo dizer. Mas não tem como a gente sobreviver sem o exército. Ah, disso diz que o cara tá cavando o próprio buraco. E nosso prota fala que agora dá pra entender porque os soldados estavam tão frustrados. O comandante começa a gritar. Você acha que eu vou deixar vocês saírem? Se vocês saírem do exército, a gente não vai mais ter essa energia e todos vão ser penalizados. Os cara fala que essa penalidade é o que eles tinham medo. Porém, aqueles três safados ali são mais do que o suficiente pra lidar com a falta desse bônus. O Kang começa a enlouquecer. Cês devem tá brincando comigo. Tudo que cês tinham que fazer era só trazer ouro. E eu cuidava do resto, seu bando de inútil. Já puxando a seringola, vai fazer alguma desgraça. Ele diz que não queria fazer isso, mas é culpa deles. Toma ali no ombro. Cala a boca, eu vou acabar com vocês agora. Eita, lá vem, fi. O Sam, eu tomo um susto. Que droga era aquela. Não parecia ser uma porção de cura. O bração do cara começa daquela mutada e todo mundo sai correndo. Aquela era uma injeção de lobisomem. Tornar a pessoa numa besta é incontrolável. O cara do lado ali fala, Sargento Kang, se acalma, não perde a cabeça. Quem perdeu foi você, né, rapaz? O Kang virou o Kellogg's. O Hanri fala, rapaz, ele virou um tigre. O Samu fala, caramba, eu achei que só aqueles que falharam em pegar as cartas virariam monstros. Mas o Kellogg's olha pra trás e fala, Seu filho da vem pra cima, rapaz. Mas a de Su foi também. A lâmina tá quase na cara dela. Mas o sentido supremativo. Olha como ela esquiva, agachante. Um passo pra trás. Manda ali o corte de X de fogo. Que isso? Vem com o corte, nossa, na mão. Eita, mas foi tacada pra lá. Rapaz, hum, tomou ele uma na costela. Ai, coitada. Foi rolando pelo chão. Mas foi boa, guerreira. Parabéns aí. Tá sofrendo, mas lutou bem. Nosso Proto, então, invoca a unidade deles, Cerberus. Trazendo três ou mais unidades caninas que são mais fortes lutando contra um único monstro. Rapaz, o Samu tá transcendendo ali falando. Eu ia manter você vivo pra pegar informação, mas você cruzou a linha. Rapaz do céu, os cachorros já tá mordendo as coxas e o braço tem bola de fogo vindo. Eita, que é muita coisa. A cena muda pro exército e um cara avisando. Comandante, as tropas da batalhão estão de volta. O Calvão tá todo feliz. Sério, fala pra eles entrarem. Quando entra, olha o Sargento Kim. É incrível, Sr. Kim. Vocês voltaram. Já chega nele. Como foi a missão? Um sucesso? O Kim olha. Nós matamos o chefe, senhor. O cara... Sim, meus parabéns, mas... Cadê o Sr. Kang, hein? E cadê o comandante? O Kim avisa. Os dois morreram, senhor. O Calvão toma um susto. Pera, os dois morreram. E o bastardo? Nessa hora de fundo, o Samu diz. Será que a gente pode bater um papo sobre a missão que você mandou? E o Sargento Kang virou uma invocação. A cena muda pra uns carros do exército chegando na base militar. Todo mundo vem receber. Quem é? Quem é? É o Sargento Kim? Calma. O que que ele quer? O que que são esses esqueletos com ele? Nessa hora, o Kim fala pra todo mundo se acalmar. Ele só veio trazer ótimas notícias. Tá todo mundo livre. O seu protagonista, então, entra na sala do comandante e taque ele no chão igual um pedaço de lixo. Rapaz, na frente do comandante acima dele, que dá uma encarada e fala. Tô desapontado em você, Tenente Parque. Com certeza devem ter tido alguns sinais dessa traição vindo e mesmo assim você deixou acontecer? O Samu fala. Agora eu entendi por que as tropas agiram assim. Você manda o exército pra morte? E se eles desobedecem, você chama de traição? O tal do grande comandante pergunta. Enviar eles pra morte? Aquilo foi uma operação militar legítima. A única razão de estarmos vivos hoje é que tomamos as atitudes certas. Pode ter demorado um tempo pra enviarmos nossas tropas, mas desde o começo desse fenômeno estamos erradicando os monstros. E até achamos uma forma de subir a moral dos soldados. O Samu pergunta. A sinergia, você quer dizer, não é? O jogo que vocês declararam que é o seu inimigo. Basicamente você forçou suas tropas a lutar por você, enquanto eles sofriam na dor do inferno se desobedecessem. O cara bate na mesa, mas a nossa unidade sobreviveu. No dia que essa loucura começou, a gente sacrificou um monte de tropas só pra acabar com esses monstros. E foi a nossa sinergia especial que manteve as tropas vivas. No sistema dele apareceu. Você foi garantido o sistema escondido de sinergias, por uma recompensa por lutar como um grupo. A sinergia era o caminho espinhoso do patriotismo. Garante ao comandante a classe de comandante. Ele pode ordenar qualquer coisa, e se você desobedece, você recebe punição, na forma de uma restrição em todos os seus status e a dor do inferno. Você recebe uma missão de grupo às 6 da manhã todos os dias, e um buff por completar certas quests. Se você desobedecer uma ordem e sair da área, você recebe o título de desertor. Durante os 3 dias seguintes, você fica sendo caçado por monstros nas redondezas. O comandante fala, todas as outras unidades foram mortas e assassinadas. Essa é nossa missão, e enviar as tropas era necessário. O Samu pergunta, uma guerra contra quem? Os monstros que não são nem organizados e inteligentes? Isso é só um jogo de sobrevivência. E enquanto a gente não encontrar quem tá por trás de tudo isso, nós somos apenas peões no jogo de tabuleiro. Porém, chega dessa conversa. O porquê você ordenou pra me matar? Eita, Vi, foi direto no assunto. O cara responde. Isso é porque eu sabia que eventualmente você ia ser um espinho pra mim. Você acha que isso é uma oportunidade pra esses grupos igual o seu, tomar conta da Coreia, enquanto o mundo tá uma bagunça? Isso não pode acontecer. O que as pessoas precisam é estabilidade. E a reconstrução do velho mundo. A gente precisa de pessoa qualificada pra controlar um sistema gigante. Pessoas em posição de poder igual eu, que tem acesso a uma rede de informações e incríveis talentos. Aponta pro nosso proto e fala que ele é um câncer que tá impedindo a reconstrução do novo mundo. Enquanto o exército sabe o que tem que ser feito. O Sam-U não tá nem aí pro que ele tá falando. Só tá achando incrível que o cara é tão ousado de falar essas coisas, considerando que a única coisa que ele tem ali é um crossbow. O Sam-U então, sem dó, fala. Libera todos os soldados que querem ser livre e me dá todo o ouro que você tem. Se você fazer isso, eu saio dessa área aqui quando a história principal acabar. Rapaz do céu cutucou, né filho? Ele grita, seu traidor maldito! Tudo isso pertence ao Estado! Nosso proto avisa. Eu não tô fazendo um trato. Ou entrega ou morre. Eita que foi de zero a cem... Ai, tudo, tudo bem. Eu troco, mas você vai ter que sair daqui igual prometeu. Porém, será que você não pode deixar as tropas não? A gente precisa reconstruir a sociedade. Nosso guru já fala que infelizmente não vai dar. Os soldados aqui são tratados igual escravos. E essa sinergia aí tem que ser retirada. Ele toca na mão do cara e recebe 45 mil de gold? Ele fica confuso. Peraí, isso é tudo que ele tem? Ele tá fazendo uma fortuna de todas essas quests de grupo. Nosso proto, pelo visto, não tem como saber porque ele ignora. Ele então fala. Aonde que vocês conseguiram aquela injeção de lobisomem? O cara olha pra trás. Por que que eu deveria te dizer, hein? Isso não era parte do trato. Nosso guru dá uma ameaçadinha de leve e aí ele já fala. Tem alguns vendedores caminhantes que possuem itens que não são da loja. Ele comprou disso. Nosso proto acha suspeito e pergunta onde eles ficam. O cara do exército diz que não tem nenhuma ideia. Ele perguntou, mas os caras não falavam nada. A única coisa que eles diziam é que era patético tentar sobreviver na roda da fortuna. Esse era meio que o bordão deles. O São U se lembra que na parede também tava escrito algo sobre patético. Será que foram esses os caras que destruíram a loja? Nosso guru então diz que tá bom. Ele já conseguiu tudo que ele queria e ele tá indo. Porém, de repente, dois caras abrem a porta ali e um cai no chão. Cada um saco uma arma. Atira no nosso guru e rematamos, hein? Quando eles olham, nosso protinho tá intacto. Agora tão se tremendo. Como que a gente... Já era, filho. Ele manda duas adagas. Nossa, rapaz. Foi certeiro. Aprendeu com o Han e essa daí pelo visto. Recebeu gold pra caramba. O cara do exército tá ali atrás. Agora se tremendo. Não vem pra perto. Eu tenho uma bomba. Vou explodir. Nossa, o proto olha e fala. Vai lá, explode. O cara fica... Você não tá entendendo? Todo mundo aqui vai morrer. Nossa, o guru que é um cara de psicopata fala. Vai logo, usa. Eu tô querendo ver a explosão. Ele levanta o braço falando que vai usar. Porém, da janela vem o osso de pé, gafi. Rapaz, tá dando uma amassadinha no braço. E o coitado tá chorando pouco. O Samu chega perto e fala. Você só falou de reconstruir a sociedade e nenhum momento soube proteger os inocentes. Alguém que só pensa nos próprios interesses não é um soldado. Toma-lhe a patada do ursão, fi. Rapaz, nosso guru recebe 6 mil de ouro e fiquei impressionado que o cara tava no nível 3 ainda. Agora ele tá mais confuso ainda. O cara não tem nível, o cara não tem ouro. O que ele ficou fazendo? Nessa hora ele vê um armário na sala e já pensa. Tem alguma coisa ali? Manda o ursão abrir, fica e já puxa no like nesse vídeo, bonecado. O que será que tem no armarinho? Será que tem um monte de travesseiro de waifu desenhada e o chefão era um otaku? Hum, quem sabe? O que eu sei é que esse safari do esqueleto tá ficando muito estiloso, rapaz. O mina é muito necromante. Imagina quando ele pegar a foice lá. Que isso? Vai ficar no swag, o garoto. Pra você não perder esse acontecimento, você ativa o safari do celular. Dale! Fui.